Esses macaquinhos, se você ainda não tem um pretinho básico, procure as lojas autorizadas meninas e invista em você Porque um pretinho, olha aqui a transparência, um pretinho básico no guarda-roupa não, no guarda-transparência Olha que luxo que fica esse macaquinho no corpo, sem contar o conforto, a qualidade Gente, vocês não tem noção da modelagem básica E não poderia faltar esse look maravilhoso da oficina do Abadá, gente Olha que pretinho mais lindo Ele tem uma manga com tecido mais levinho, tem uma levinha Pode faltar Uma linda semana pra vocês E bora ali fazer um AEG porque eu tô precisando Bora cuidar da gente, cuidar de você, da sua saúde Beijos Oi, mores Eu, como embaixadora da Força, quero deixar um recadinho muito especial pra você Viva essa experiência Pegue a sua bike e saia por aí nessa natureza linda Pra aproveitar esses dias lindos agora que o outono traz pra nós Olha só onde a minha fosta me leva Gente, é muito top É um contato com a natureza Isso revigora a alma da gente Inovar nossas forças, nossas energias Nossa fé Fé é o que a gente precisa de ter Pra poder seguir em frente Quero desejar pra vocês uma ótima semana Que a semana seja linda Cheia de coisas boas Aproveitem cada momento Ame Trate bem as pessoas Cuide de você E vamos pra mais uma semana Oi, mores Bom dia Segunda-feira Mais uma semana Estou indo agora fazer um pedal Porque ontem não deu pra ir E vamos começar a semana Com muita positividade Gente, o outono já chegou Como eles falam É tempo de renovação Desapegar de algumas coisas Pra poder deixar as outras acontecerem Desapega de tudo que te faz mal E é hora de renovar Vamos renovar